Da Apple e também, olha aqui o toque de cabeça! GOOOOOOOL! Marcelo Hermes! Gol do Criciúma! É gol do Tigre, é gol do Criciúma! O Criciúma abre o placar no estádio Moisés Lucarelli. A conexão Cristóvão e também ali o Marquinhos Gabriel. Que bolaça no Marquinhos Gabriel para o Marcelo Hermes! E aí o Marcelo Hermes observou onde é que estava o goleiro Kaique! E uma cabeçada sutil!